Música Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem nos fala é o Netão Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 De Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 Bastidores da Águia 4x4 Seu canal preferido do Youtube Pode falar a verdade, moçada? Já está superando Quem é inscrito no canal, quem nos acompanha Gosta do nosso canal, moçada Ama de paixão, eu diria Não é não, Chico? Não, fala alguma coisa que não dá para ver você no vídeo Fala isso! Fala! Aí, tá bom, moçada Não é não, milionário? É tanto que o cara vai lá no Feliz Natal Só para trocar com o Rai Aí, moçada Olha aí, vocês estão vendo aí Veio de Feliz Natal para fazer o serviço aqui do amortecedor Moçada, vocês estão vendo aqui Hilux rebaixada Olha que incrível essa Hilux rebaixada, moçada Olha aí O pessoal fica colocando lift, né? Kit altura, não sei o quê E esse crente aqui, ó Socorro Socorro A Hilux, moçada Rebaixada Ficou invocada, moçada? Olha aí Se alguém quiser uma Hilux rebaixada Olha como é que ela fica Ficou bonito? Eu, para o meu gosto Eu não gosto mais de carro assim não, hein, milionário Eu prefiro ela Original Olha aí, moçada Rebaixada, moçada Só que não Aqui é o famoso quebra do amortecedor Que aconteceu, moçada Olha como é que a Hilux fica Quando quebra o amortecedor É por isso que eu falo para vocês Quando começar a rangir a suspensão Manda olhar Que vai ser com a certeza Amortecedor O amortecedor estoura a bucha inferior E fica raspando na bandeja Pode levantar, milionário? Olha, moçada O milionário Esperando a filmagem Para ele levantar a camionete Isso é um menino de ouro, moçada Olha aqui O que acontece, moçada? Como rebaixou O elevador não passa Olha lá Tá vendo, ó O elevador não passa Olha só Não passa Aí você coloca o macaco Levanta a camionete Para colocar o elevador Lá no chassi, ó Aí, ó Você levanta E agora com o próprio macaco Você tem que empurrar para trás ali Aí o milionário Você sabe que ele é o Mr. Hilux Originalmente é mais ou menos assim Essa camionete Daqui a pouco Aí o menino chinês, moçada Equipe águia, moçada Agarrado na orelha Ó Tá vendo aí, moçada? Por isso que o macaco jacaré É uma ferramenta indispensável Na oficina Levantou a camionete Colocou o braço embaixo do elevador Com o próprio macaco jacaré Você empurra a camionete para trás Agora Posiciona os braços devidamente No chassi da camionete E faz E levanta A E a levanta Entendeu? Protocolo águia Por isso que eu falo, moçada Segurança Ferramenta Mas só tudo no mundo é ferramenta, né? Solução do mundo é ferramenta Então E claro E saber usar, né? Mas só também não adianta nada Você dar um Um bisturi na mão Do chimpanzé, né? Que vai se cortar todinho Não vai saber o que fazer Mas dá na mão do neurocirurgião Pra ver o que acontece Então, ó Agora você levanta o carro Tá vendo? Olha lá Você levanta Lá Posicionou Confere, tá vendo? Você dá um toquinho Levanta Dá, ó O toquinho E o macaco Já tá livrando o macaco Livrou o macaco Já baixou E a suspensão não arriou mais Ou seja Agora já tá apoiado No próprio elevador Aí a gente vai levantar agora Assim que levantar Vou mostrar pra vocês O que que aconteceu Para que vocês Quando isso chegar De acontecer Com o carro de vocês A suspensão dessa Baixada Vocês vão saber Não preemos cânico Mas Vamos Vocês ficar sabendo O cliente veio de Feliz Natal Moçada Na cidade A uns 150 km do Sinop Veio fazer o serviço aí Moçada Trocar os amortecedores Dois dianteiros Ao milionário Foi lá conferir Veio aí moçada Foi lá conferir Posicionamento Agora sim Agora a caminhonete Já está Fazendo O Inçamento Não é inçamento Não Como é que a palavra Que eu sei Arribamento Também não Erguimento A caminhonete Está sendo levantada Ficou melhor assim Ela está sendo levantada Agora Moçada Olha lá Moçada Digamos O Defeito crônico Da Hilux É isso aqui Elevador Quebrou E para O almocedor Quebrou E para queimar a língua Não quebrou na bucha Olha a coisa Quebrou no pé Do Da haste Que coisa Eu falei Para vocês Da bucha Não quebrou Na haste Moçada Não tinha estourado A bucha Não tinha estourado Parece que a bucha Não tinha estourado Vamos tirar ele fora E vamos fazer Uma avaliação Da bucha Esse óleo Aqui Que vocês estão Escorrendo É tudo Do almocedor Quebrou O óleo Dele Aquele óleo Que faz O procedimento De amortecimento Vazou Todo E o próprio Amortecedor Também Estourou O almocedor Estourou Está vendo Ele estourou O almocedor Em cima Embaixo Agora O que aconteceu Primeiro Vamos ver O que O que aconteceu O que aconteceu Primeiro Será que estourou Em cima E depois Em baixo Ou foi embaixo Quebrou em cima Não Deve ter sido Em cima Primeiro Porque quando Estoura Embaixo O óleo Já escorre Ou seja Se está melado Em cima Ele estourou Em cima Perdeu ação E quebrou embaixo Está vendo Moçada Por isso Quando o almocedor Começa A suar Começa A vazar Você precisa Fazer a troca Porque Aqui A teoria Que qual que é Estourou em cima E depois Quebrou embaixo Mas beleza Vamos tirar ele fora E vamos fazer Essa troca Dos almocedores Estrada 2 Escaiaba Claro E vamos ver Que marca Esse almocedor Parece Que é Monroe Vamos tirar Fora ali Vamos avaliar A marca E o estado Da bucha Beleza Daqui a pouco A gente já Continua com Os trabalhos Para fazer mais Um serviço Top Gun Protocolo Águia Auto Mecânica Moçada E milionário No comando Do ataque Amortecedor Da Hilux Moçada Olha que interessante Parece Que é Monroe Realmente A marca Mas a bucha Tá boa Geralmente Ela estoura Claro Perceba aqui Ela começou A cansar Aqui Tá vendo Que ela começou A amassar Aqui em cima Que é onde Sempre estoura Aí ela quando Estoura aqui Rompe Essa camada De borracha Esse tubo Pega no amortecedor Em cima E aqui embaixo Começa a pegar Na bandeja E aqui a fonte De ruído De rangido Da suspensão O que eu tô Percebendo aqui Nos meus No olhômetro Moçada No olhômetro Parece que tá Ficou fora de centro Essa solda Tá vendo Como que tá Inclinada Pra direita Aqui ó Tendo que tá Ficou fora de centro Isso Parece que foi empenado O pino Ficou à direita Moçada Pena Os pinos de solda São ó Tem um pino de solda Aqui Tem um pino de solda Aqui E aqui em cima Um pino de solda Parece que desse lado Eu tenho um pino de solda Esse lado também É um cordão de solda Enfim Quebrou Quebrou Aí moçada Aí moçada Netão Tem garantia Netão Moçada Como o carro Tá com cálcio Não tem garantia Mas não foi o cálcio Que fez quebrar o mostrador Não tá Ele quebrou Se for alguma coisa Pode ser essa solda Aqui Fora de centro Claro No olhômetro Tinha que fazer Uma análise Melhor Mas no olhômetro Aqui tá Parece que está Fora de centro Ó A inclinação Pra direita Aqui ó A inclinação Daqui pra cá Mas enfim Milionário Já tá agarrado Na orelha Do bicho Velho aqui Muito bem Moçada Olha o amortecedor Removido aí Como eu falei Previamente Moçada Ele realmente É da Monroe É da Monroe Made em Argentina Quebrou Esse ponto De solda Aqui No cartucho Bem embaixo Do cartucho Do amortecedor Quebrou A gente tava tentando Se bem que agora Moçada Não dá mais pra saber Exatamente o que aconteceu Por que Ficou dando pancada Né Ó Bateu aqui Deu pancada aqui Deu pancada Quebrou Não tem como Ele ficou dando pancada E aí agora Só Não tem como saber O que eu aposto Como tem vazamento Em cima É isso que eu faço aposto A gente estourou em cima Pra estourar embaixo Primeiro Né Ó Até mesmo Empenou o morcedor Vocês conseguem ver aí Ó Se eu for de pé aqui Olha só Ele tá assim Né Olha como ele tá torta Aqui a torre Até empenou o morcedor Ó Segura pra mim aqui De pé assim um pouquinho Deixa eu passar Mostra pra vocês olharem Olha aí Olha aí Até empenou Até mesmo empenou o morcedor Essa pancada De qualquer forma Vamos agora colocar uns caiaba aí Chique show Beleza moçada Então vamos lá Chega tá Que é milionário Olha moçada Quem veio dar o apoio técnico aqui Ele mesmo Menino chinês Menino chinês Posso contar Que você tá deixando a barba crescer Menino chinês Já contei né Eu pergunto Se posso contar Já contando Ó moçada Menino chinês aí Garrado na orelha Então moçada Realmente Moçada Eu tô usando caiaba Como eu já falei Em alguns vídeos Acho que há uns 3 anos já Não é isso Tá moçada Há algum tempo Do tempo Do tempo Que a gente decidiu Usar caiaba Aqui na águia Nunca mais Quebrou essa arte Conosco Aquela marca Cofap Era quantos eu colocava Quantos quebrava Amorrou menos incidência De quebrar essa arte Mas o caiaba Nunca aconteceu Aconteceu caiaba aqui De estourar A bucha Verdade Estourou o bucha do caiaba Agora Estourar Quebrasse assim não O Cofap sim Cofap era o dono De quebrar Beleza Esse barulho moçada Só esse barulho Do lavador Sabe o que é Olha aí moçada A garbosa Então garbosa O cliente achou Que tá tudo novo aqui Moçada Falei não Novo é só campana E os cabos de frente de mão O resto tudo é Talento águia Olha lá O milionário Lavando o moçador O almocedor Pra montar ele Protocolo águia moçada Lavando o almocedor Pra montar Diferenciado né moçada Diferenciado Olha aí moçada A arte totalmente empenada O almocedor O almocedor Tá vendo Ação zero Também não tem óleo Tem um Que teria pelo menos Um restinho de ação Né Não vai Então só Tá aqui o almocedor Ô Vieira O Vieira perguntou Descendo essa borrachinha Aqui ó Aí Vieira Essa borracha Já vem no cayaba Nova Tá vendo Olha aí Ela aí Já vem no cayaba Tá vendo É bom por causa disso Não precisa nem cobrar do cliente Guarda pó Já vem na Já vem no amortecedor Você viu aí né Tá ouvindo né O cliente tá aqui do lado Mas sabe Ele já vê aquele Hum Que ele sabe Que eu tô enfeitando Pavão Aí ele já Entendeu moçada Olha aí ó E ó Você vê aqui ó Tem metro Cadê o outro lado Aqui ó Olha aqui moçada Tem metro Aqui é a qualidade Vamos botar os dois cayaba Aí moçada Netão E prende assim Com esse Língua de sogra Moçada Vem na caixinha do cayaba Originar essa língua de sogra Aí A manha Que a gente Que eu já falei pra você Que a gente sempre ensina Aqui qual que é Essa bucha superior Aqui ó Aí você coloca de pneu Tá Nessa de cima Aqui você coloca de pneu Essa é a manha Beleza Essa original Que vem no amortecedor E borracha Essas borrachas Sintética aí Borracha nitrílica Não sei Essa aí você pode Abandonar Essa aqui ó A porca você usa nova né Tem duas porcas novas Beleza Nessa bucha aqui Você coloca de pneu Fica 100% Aí moçada Coifinha presa Certinho Bonitinho Serviço Top Gang Tchau 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 E a bucha do Morro História E a do caiaba No história né Eugênio Tudo é tecnologia Gente Aí ó Beleza Põe de reto Deixa eu ver a altura Do da arte E ó O outro tá mais fundo Ali moçada Por causa do piso Então tudo bem Não vou falar da altura Não Mas de qualquer forma Uma diferença Aqui mas a gente analisa Aqui embaixo É dois pinhos de solda Tá vendo Um pinho de solda Aqui e um De frente O caiaba É um cordão de solda Vai girando A gente Embaixo Em cima Tem um Um alojamento Ó Um cordão de solda E um alojamento Aqui tá vendo Esse beijinho aqui ó Pra solda Ser feita nesse ponto É moçada A construção do caiaba Eu não sou engenheiro De produção Mas a gente percebe Um padrão Acima do normal Aí no caiaba É moçada Pequenos detalhes Que fazem diferença Beleza Então é isso aí Moçada do BDA Serviço Top Gun Com o menino Estirei na sala de justiça Montando o outro lado Enquanto isso Na sala de justiça Pit top águia Moçada Já vamos pegar O carro aqui Rapidinho Acho que foi o que 40 minutos de relógio Foi? Tá satisfeito Tá satisfeito hein Dá um depoimento aqui pra nós Conheceu nós pelo canal Não foi? Foi bem isso mesmo Correspondeu a expectativa? Opa Com certeza Então tá bom demais Menino chinês Menino chinês Aí moçada Ele encaixando O mocedor É muito profissionalismo Né moçada É muita perícia Destreza O chinês Barbundo Vai virar o velho chinês Agora porque Tá de barba E do outro lado Aqui o milionário O mister Hilux Aí moçada Amortecedor Agora sim Instalado Acabando de fazer Os devidos Ajustes Finais Moçada Na troca Protocolo Águia de amortecedores Eu falei pro cliente Aqui Eu falei pra ele assim Falei Você já viu Lavar amortecedor Pra trocar? Vocês viram aí né Moçada Lavando os amortecedores Pra colocar Por que né Então que lava? Você viu as porcas ali? Os parafusos É só você tirar Aquela porca com terra Monta com terra Suja tudo Aí você pega A mola cheia de terra Põe no amortecedor novo A haste do amortecedor novo Já vai pegar terra Aí vai furar A rosca do amortecedor ali Você põe a porca Vai ter um grãozinho de terra Já vai estragar a rosca Isso aí Você já estraga a peça nova Por falta de Por causa de português Protocolo Águia Moçada Protocolo Águia Até porque A garantia da peça Quem dá é eu aqui Depois o cliente Deu que o livro Der problema Eu dou uma peça pra ele E depois eu me viro com a fábrica Então a gente tem que fazer Uma instalação correta Pra não dar garantia É isso aí É o dono do que Tá me ouvindo Muito bem Moçada do BDA Olha a Hilux aí Pronta Com os amortecedores Novos na frente Não era rebaixada Era pegadinha do Netão Certo Não era rebaixada Era só pra vocês acharem Aqui no Sinop é difícil Olha o meu Fusca aí moçada Que beleza Olha aí moçada Dois amortecedores Novos na frente Pronto Beleza Troca Protocolo Águia Vocês viram Vocês viram aí Meninos chinês E milionários Vou ficar de longe Aqui de fora Pra vocês olharem Como é que ficou Caminhonete Olha aí Olha lá Que beleza Né moçada Então é isso aí Moçada do BDA Seu canal de caminhonetes Classe A E mais um vídeo Se encerrando Moçada Troca dos amortecedores Dianteiros Da Hilux Após a quebra Da haste Inferior Beleza Da marca Monroe Foi instalado Dois caiabas Aqui agora Como vocês viram Ali nas soldas A gente viu Um esmero maior Nas soldas Mas enfim Não vamos julgar nada Quebrou Segundo cliente A pergunta de um milhão Netão Como é que quebrou Ele falou que estava Uns 70 por hora Sabe aquelas lombadas De estrada de fazenda Aquelas lombadas altas Mansa Passou por ela Quando passou Do outro lado Subiu Do outro lado Puf Quebrou Enfim Não foi buraco Foi nada Moçada Foi uma lombada Aquelas lombadas de nível Que tem estrada de chão Uma estrada de chão Ou seja Não estava correndo Segundo ele Não bateu buraco Quebrou Trouxe até aí E trocamos Beleza moçada Do BDA E para encerrar Mais um vídeo Do BDA Seu canal classe A A mensagem classe A Das gêmeas Gente Eu tenho uma notícia Muito legal Para vocês O canal Atilana Tem mais de 20 mil inscritos Está bombando É mesmo Laura Então não se esquece De dar o seu like Se inscrever Quando vai estar Com as notificações Aquele abraço Um abraço Um beijo Um beijo Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Respeito por sua caminhonete Tem mais de Obrigado.